Gente, boa noite. Eu sou Dom Secúbio, estou aqui pra colaborar com esse grande cantor. Cadê ele? Ele tá lá. Ah, tá tranquilo. Não tá tomando cerveja não, né velho? Segura a onda um pouco. Colaborando aqui, sempre, com os amigos. Daqui a pouco tem mais cancha aí, galera. Tchau, tchau. 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 Tchau.